Depois de dois dias de atividades, encerra-se hoje, 19 de novembro, a segunda edição da Feira de Literatura Infantil e Entretenimento, realizada pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e o INAC, Instituto Nacional da Criança. A TV Jovial esteve presente na abertura e hoje no encerramento, que você vai poder acompanhar. O que é que está achado desta segunda edição da Feira de Literatura Infantil? A tocha é boa, é boa ideia, é boa iniciativa e pronto, eu sugiro também que fizesse isso nas escolas, para além de fazer isso aqui, fazer também nas escolas, porque aqui tem poucos alunos. Se fizer nas escolas, vai incentivar as crianças, levarem os pais também para poderem assistir a essas atividades. É uma boa iniciativa do INAC e acredito que o processo de incentivação à leitura às crianças deve iniciar de terra à idade. E nós, digamos assim, como os pequenos, ficamos incentivados com a publicidade de que haveria uma feira infantil, de livro, não é? Então, haveria algumas exposições aqui e então sentimos, digamos assim, sensibilizados. E viemos para cá, um dos exercícios que acredito que os pais devem fazer, não é? Apesar que agora é um pouco difícil, porque as nossas crianças gostam muito mais de verem, digamos assim, situações de televisão, vídeos, outras coisas. Mas nós devemos sempre comprar um livro, por mais que seja um livro por mês, para que incentivemos a leitura das crianças. É dizer que estamos as crianças de Parabéns, estamos nós os promotores de Parabéns, que estão todas aquelas instituições que atenderam o nosso convite para cá estarem, exporem os seus materiais, partilharem com as crianças aquilo que é a importância da literatura, aquilo que é a importância do entretenimento. E, sobretudo, o mais positivo foi trazer aqui neste espaço os escritores da antiga geração e a nova geração. Nós tivemos essa iniciativa no âmbito dos 11 compromissos da criança, que é o décimo compromisso, comunicação social, cultura e desporto. Portanto, aproveitamos a data, que é comemorativa do dia 20 de novembro, que celebra os 33 anos da Convenção dos Direitos da Criança, para realizar esta feira e criar na criança o hábito de leitura. Não vamos ficar por aqui, vamos realizar outras edições, o próximo ano, sobretudo relativamente à data do INAC, que se comemora 16 de março. Mas a intenção também não é só realizar essas atividades no âmbito de datas comemorativas, mas sim também criarmos o hábito de realizar feiras a nível dos municípios e de todas as províncias, com a participação de outros intervenientes, porque não é só o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, através do INAC, do Instituto Nacional da Criança, mas sim todos os intervenientes que estão ligados aos direitos da criança e à cultura, ao desporto, à educação. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho